Bom galera, vamos para mais um Gameplay aqui de FIFA 14, nas temporadas online, estamos atualmente na terceira divisão, faltam dois jogos. Antes de começar aqui a partida, vamos ver o histórico do último aniversário que enfrentamos. Enfrentamos o Two Brothers, que utilizou o Barcelona, ficamos sendo derrotados por 2x1. Brasileiro, atualmente na quarta divisão, está na sua 14ª temporada e no cartel dele, 60 vitórias, 21 empates e 37 derrotas. 7 acessos, 1 rebaixamento e 7 títulos, 4 prata e 3 bronze. A melhor divisão que ele alcançou foi a terceira. Vamos ver aqui as últimas partidas dele. O jogo com o Real Madrid empatou em 1x1 também contra o Real Madrid. Perdeu de 2x0 para o Manchester City. Ganho de 3x2 do Bayern, ganho de 2x1, 3x2 do Borussia Dortmund. Rotspur, que aqui no FIFA chamam de Spurs apenas. Jogar com o uniforme azul escuro dessa vez. Pode ser a última partida do Tottenham. Vou manter o time. Vamos lá contra o PSG. Vamos ver. Escapou agora. Vou levar para fazer uma baixa a defesa. Ah, salvou de novo, meu. Vamos lá. Ito é o negócio que temos. É, ninguém precisa passar. É, ninguém precisa passar. É, ninguém precisa passar. Não dá pra fazer uma baixa a casca. É, ninguém precisa passar. E, ninguém precisa passar. E que golaço! A galera foi boa, a galera foi boa, inteligente. O cara sabe fazer as barroquinhas do Fiat. Tem que tomar cuidado. Droga, no rebote, meu! Que merda! Vai deixar um replay, um gol de rebote, meu! Não, não! Ai, eu goleiro no escuro! Acho que não era melhor jogar ainda, acho que eu tinha que ter peito que passe. Que merda! Ah, o rebote, meu! Droga! O jogo tá complicado. Já finalizei mais, ele teve um pouquinho mais de posse de bola. O jogo ficou bem em parede. Ele teve mais precisão na finalização. Bem em parede de bola, até prestando tático em bola. Só que eu fiz mais falta. Eu tive dois escanteiros ontem. O escanteiro não fez falta. Tá bom o jogo. Ah, valeu, goleiro! Agora o goleiro fez milagre. O que que o cara... O que que o cara fez? Não! Ah, nossa! Ai, eu tomo gol porque o meu jogador arremessa a bola no outro, meu! O que que é isso? O que que o goleiro fez... O que que o jogador fez? Eu fiz o passe pra um e a bola foi no... Bateu no cara no meio do caminho, meu! Ai, um jogo que eu tô jogando bem. O jogo que eu tô jogando bem. Um jogo muito difícil... acontece isso aí, meu! o cara vai ficar tocando a bola descida é muito tosco o meu cara rola bola e a bola volta pra ele ah meu saco de novo olha que jeito que o cara passa a bola meu cara se acha deus uma falta pelo menos não 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 perdi esse jogo não merecia perder não merecia perder ele finalizou mais mas foi no final ali que que nem aquele lance que o meu goleiro arremessou a bola contra o próprio jogador era pra passar a bola e aí bateu num que passou no meio sacanagem e o do riz ainda foi o o craque com o melhor do meu time com 7.8 seguido do walker do lennon e depois do soldado o soldado fez o gole assistência do lennon do lennon e depois do lennon e depois do ibrahimovic com 7.6 o lennon e depois do lennon e Helm Estou correndo seriamente risco de rebaixamento e é com essa derrota que o Totten, Hot Spur, os Spurs se despedem da competição, porque eles ficam com pontuação negativa agora. Estou encerrando por aqui, até a próxima. Fui.